E em âmbito de celebração, Loura Nacional Veteranos Badatoulo, Niberializa e Recinto Palácio Governo, participa Máximo Rússio Líder Nacional Cira, Maibela e Inclui ex-Primir-Ministro, Kaira Lassanana Guzmão. E em discurso, Sefi Govaro Tauru Matangrua, Loura Xanana Guzmão Nenaran, atua saudações para veteranos Frente Armada, Frente Clandestina, não Frente Diplomata. Tauru Matangrua, comosso, Rússio Baveterano Cira, atua a aloação de consolida intervenção para a economia e a família de Liu Nação União. Tauru Matangrua, que tem o objetivo bom, mas agora é o objetivo bom, mas que é o bem-estar, segurança no bem-estar italiana, salmiano ou italiana. E a experiência, né, e o município é todo Bocan, mas especialmente o município Ainaro, e a experiência, que se cria fundo rássico, que ele desenvolveu Sérnia. Se se sacrifica... Recurso oito anos, ele é presente, mas se sempre o rássico é o futuro, a gente sempre ganha honra. A situação é bem, cada vez que estava a visita, a comunidade, grupos que tinham veteranos colhiam muito barato, mas eles morreram na situação econômica. Também é uma cara que falou parabéns para a visão ainda. Ele é importante. 20 anos mais, até que o Filho Falei Bacoto, isso valeu a pena. Não é mais que o Filho Falei Falei Bacoto, mas não é mais que o Filho Falei Falei Bacoto. A celebração especial para nós veteranos cirúrgicos de frente à Armada, frente ao Clamestino, na frente ao diplomado. E a celebração Loro Nacional Veteranos Nemos, ex-presidente da República, manifesta sentido e solidariedade para o veterano cirúrgico de Mata e o tempo fundo, no tempo e o cunhante. O veterano cirúrgico de Mora precisa ser a tuta, para a realidade ser a Rússia que é lá. Jacinta Gonçalves, Ferdin Soares, D.M.N.